A CIDADE NO BRASIL Ver você chorar, roupas no sofá, sem motivo algum Quando eu perguntei, pra onde é que eu ia, desacreditei Foi tão fria, nem me ouvia, só dizia vai E que já não dava mais Como não, se é separação, de onde é o trovão, que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas vou se for e se quiser ficar Quando eu perguntei, pra onde é que eu ia, desacreditei Foi tão fria, nem me ouvia, só dizia vai E que já não dava mais Como não, se é separação, de onde é o trovão, que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores, se quiser ficar Se é separação, de onde é o trovão, que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí, sem me despedir, só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores, se quiser ficar Mas trouxe flores, se quiser ficar Mas trouxe flores, se quiser ficar Mas trouxe flores, se quiser ficar